Muito distante Muito difícil pra mim Seus amigos falam que não vale a pena E você é muito pra mim Mas seus olhos entregam O que você sente por mim Pra uns no começo, pra outros no fim A vida é assim O que que a vida fez isso com a gente? Quero te ver do meu lado Vamos enverter as quentes O que que a vida fez isso com a gente? Quero te ver do meu lado Vamos enverter as quentes Você olha em disfarce E sempre deixa uma brecha pra mim Eu tento entender, também tento explicar Mas não é simples assim Mas seus olhos entregam O que você sente por mim Eu não sou feliz sem você Então vem, volta pra mim O que que a vida fez isso com a gente? Quero te ver do meu lado Vamos enverter as quentes O que que a vida fez isso com a gente? Quero te ver do meu lado Vamos enverter as quentes Muito distante Muito distante Muito difícil pra mim Seus amigos falam que não vale a pena E você é muito pra mim Mas seus olhos entregam O que você sente por mim Pra uns no começo, pra outros no fim E a vida é assim O que que a vida fez isso com a gente? Quero te ver do meu lado Vamos enverter as quentes O que que a vida fez isso com a gente? Quero te ver do meu lado Vamos enverter as quentes Salte de olhos abertos Pra não se culpar ou ter que culpar alguém Salte de olhos abertos Pra não se culpar ou ter que culpar alguém Não se culpar強 MeLEmeré Loka para ninguém Não se culpar alguém Seulich O que que a vida fez isso com a gente? Em 57